Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma quadrilha interestadual foi presa acusada de roubar um estaleiro na zona oeste da capital. Eles ainda planejavam assaltos para faturar mais de 600 mil reais. Júlio César dos Santos Gomes, o Lourinho, Renan Ricardo Reis, Tomé Rivaz dos Santos, mais conhecido como Negão, Carlos André Moreira Mendonça e Josué de Andrade Silva, o velho, foram presos depois de roubar um estaleiro na zona oeste da capital. A quadrilha já vem sendo investigada há um mês, logo depois que eles assaltaram um estaleiro no São Raimundo, na zona oeste da capital. Eles renderam os vigilantes e ainda roubaram 66 mil reais do setor financeiro do local. Nós começamos a acompanhar, investigar essa associação criminosa interestadual, tendo em vista que agiam não só na nossa capital, mas como no estado do Mato Grosso e no Pará. E a partir daí conseguimos identificar esses cinco integrantes e pedir a prisão preventiva de todos. Renan, que é do Mato Grosso, tinha chegado a Manaus no fim de maio para participar do crime. Cabe mencionar que são pessoas especialistas no corte de caixa eletrônico, arrombamento de cofres, desarmamento de alarme, que era o caso do Renan Playboy, que veio do Mato Grosso no final de maio justamente para compor essa associação e desarmar esses alarmes que continham nessas empresas. A quadrilha planejava mais dois grandes roubos a empresas em Manaus, nos quais iriam faturar cerca de 600 mil reais. Todo o material que eles usavam para a prática do crime foi apreendido. O grupo foi indiciado por roubo e associação criminosa. Três suspeitos foram baleados durante uma tentativa de assalto a uma unidade básica de saúde no Coroado, zona leste de Manaus. E foi a população quem impediu a ação dos bandidos. Os atendimentos foram suspensos nesta quarta-feira. Em frente ao local, ainda era possível ver manchas de sangue. Este vídeo mostra o momento em que populares entram em pânico com a ação dos criminosos. Em seguida, som de tiros. Ai, meu Deus do céu! E com a chegada do SAMU, os criminosos foram retirados em macas e encaminhados a hospitais da capital. Segundo testemunhas, os suspeitos chegaram aqui por volta das duas da tarde em uma moto. Um deles estava vestindo uma camisa de mototaxista clandestino. Armados, eles anunciaram o assalto aqui no portão, renderam pacientes e funcionários da UBS. Um morador percebeu a ação estranha, avisou a população e eles impediram a ação criminosa. Nesse momento, uma pessoa não identificada entrou na unidade, atirou nos assaltantes e fugiu do local. Uma casinha tem o hábito da porta fechada pelo ar, a porta estava reganhada, então a comunidade estranhou. Entendeu? A comunidade, as crianças mesmo, a gente já está habituado, conhece todo mundo da casinha. E não tinha ninguém na recepção, não fica sem ninguém. Aí foi aí que o pessoal, algumas pessoas entraram e ouviram as meninas chorando. Aí foi aí que saíram gritando, aí o resto do pessoal veio e deu no que deu aí dentro. O munha que destruiu a casinha, né? Os suspeitos foram identificados como Paulo Selena Ramos, Hugo Santana Vidal e o terceiro não teve o nome divulgado, mas é conhecido como Daniel Strike. O caso foi registrado no 11º DIP. Segundo a polícia, os criminosos envolvidos em casos de assaltos e furtos à UBS geralmente são das redondezas. Criminosos esses que se aproveitam muitas vezes da madrugada e adentram essas UBS para a prática de pequenos roubos. De, por exemplo, computadores, quantia em dinheiro que muitas vezes não tem, pequenos objetos para a maioria das vezes também trocar por drogas. Paulo esteve no local nesta quarta-feira porque suspeitou que a moto usada pelos criminosos fosse a dele. Realmente não tem a mesma característica da minha, mas só que na filmagem que foi passada pelo jornal parecia com a minha, mas na delegacia que eu fui ver não era a minha moto. Pelo menos 16 assaltos à UBS foram registrados até maio deste ano. Nesta unidade do coroado já é a segunda ocorrência. Em nota, a Sença lamentou o ocorrido e informou que possui sistema de vigilância eletrônica nas unidades de saúde. A produção e a venda de motocicletas caíram de janeiro para cá, mas a indústria ainda aposta em uma estabilidade até o fim do ano. Em Manaus, o polo de duas rodas não demitiu funcionários e também não há previsão de contratações. A maior fábrica de motocicletas de Manaus, que já teve mais de 11 mil funcionários, hoje tem pouco mais de 5 mil. O esforço é para evitar novas demissões, mas contratações para o fim de ano não devem acontecer. Seria muito bem-vinda, mas acho que no cenário atual, como a gente está falando em instabilidade, eu acho que por enquanto o cenário é de manter o quadro que nós temos hoje. O polo de duas rodas busca uma recuperação na produção que continua em queda. Em junho, por exemplo, saíram das linhas de montagem pouco mais de 50 mil motos. O recuo foi de quase 40% comparado ao mesmo mês do ano passado. As vendas também caíram. Na região norte, quase 16%. No varejo, foram emplacadas, em média, 3.416 motocicletas. Mais do que o número de emplacamentos em junho de 2016. Mas isso ainda não representa aumento. Para os empresários, é só o começo de uma recuperação. Por isso, eles acreditam que o setor vai fechar o ano estável. Esse produto começa a se aparecer como alternativa ao trânsito caótico dos grandes centros. Fora isso, a modalidade de venda, através das vendas financiadas, que já foi o vilão nosso de encolhimento de mercado nos últimos anos, ele começa a dar sinais positivos. Então, dentre as modalidades, nesse primeiro período do ano, foi exatamente a que mais cresceu. Muito embora não tenha um agente financeiro novo atuando no nosso segmento, mas a gente percebe crescimento em todos aqueles que estão no segmento de motocicletas, financiando motocicletas aos consumidores, apresentaram crescimento. As fábricas esperam produzir até o fim do ano 910 mil motocicletas. E melhorar também as exportações, que só crescem. O Brasil vendeu mais de 30 mil motos para outros países. E o maior comprador é a Argentina. O nível de controle da emissão de poluentes, por exemplo, que nós praticamos aqui no Brasil, aqui em Manaus, é que vale ao europeu. Está superior, muitas vezes, ao produto asiático que chega nos países vizinhos aqui da América do Sul. Então, a qualidade, o controle da emissão de poluentes, enfim, os atributos da motocicleta produzida em Manaus realmente atraem a atenção desses vizinhos do Brasil. Manaus concentra o único polo de duas rodas do Brasil, que produz quase todas as marcas de motocicletas disponíveis no mercado brasileiro. Agora, o esporte. Um garoto de 8 anos tem chamado a atenção pelos resultados no badminton. O menino treina na Escola da Polícia Militar, no Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Há um ano, o Gustavo viu a professora ali, na quadra, com a raquete. Ele chegou e pediu para jogar. Logo, ela viu que o menino tinha futuro. E deu certo, porque ele gostou, a família dele gostou, ele se apaixonou e, assim, ele é uma inspiração para todos nós, porque ele é o nosso mascote, né? E ele é muito empenhado, ele não falta, ele é muito disciplinado. E ela estava certa mesmo. O jovem atleta se mostrou autodidata no esporte. Legal de vestido e muito fácil de jogar. Hoje, Gustavo já é bicampeão amazonense e vice-campeão brasileiro em duplas. A competição foi em Teresina. A conquista foi no início desse mês. A dupla dele foi uma menina do Maranhão. Detalhe, eles nunca tinham jogado juntos. Foi uma surpresa muito grande, né, para nós e para ele, porque ele foi doente, a Teresina. E mesmo assim, ele conseguiu competir, né, e o resultado para nós é excelente para o Estado, para ele, para a escola dele, para o Amazonas. Inédita, né? Ele tem apenas um ano de carreira, mas os resultados do atleta de apenas oito anos são surpreendentes. E o detalhe é que o Gustavo não tem um adversário da mesma idade para competir. Por isso, ele precisa disputar as competições com uma categoria acima da dele, no Sub-11. Mas neste treinamento, por exemplo, o adversário dele foi o Francisco, que tem 20 anos. A cada dia que passa, ele está evoluindo mais ainda, porque ele sempre gostou de jogar com os atletas mais avançados e sempre ele quer estar do nosso lado, porque parece que os garotos da idade dele não chegam muito assim do lado. Ele quer aprender, sempre ele quer aprender mais e mais. A própria professora se impressiona com o nível do garoto. Tem que subir uma categoria para ele ter competidor e para ele também evoluir mais, porque senão ele compete sozinho. Por exemplo, o norte-nordeste que foi em maio, ele não foi, porque ele não tinha um oponente, ele já era ouro. Então ele deixou de ir para o norte-nordeste para ir ao nacional e também deu certo, né? E o Gustavo reconhece que encara adversários fortes. Eles são fortes, eles têm muita força e eles jogam muito bem. Aí você dá um jeito de ganhar, né? Sim. Bem, depois de nós acompanharmos o treinamento do Gustavo, o garoto que é muito competitivo tem um desafio para fazer. Qual é esse desafio, Gustavo? Eu quero que você jogue comigo agora. Meu Deus, o garoto é fera. Será que eu encaro essa? Acho que eu vou jogar um game com ele. Antes, o Francisco aí me deu uns toques sobre como pegar, narquete, sacar. Bem, no início não deu muito certo. O Gustavo fez vários pontos. Depois melhorei. Mas enfim, né? Deixa isso para o garoto, que ele é quem entende de badminton. Depois de cinco minutos de partida, estou um pouco cansado. Gustavo, você contou quanto foi esse jogo aí? E aí, foi fácil ganhar de mim? Foi, né? Acostumado a ganhar de outros, né? Sim. Mas eu posso vir outro dia e competir com você de novo, quando eu estiver treinando mais? Sim, sábado. Sábado. Legal, então eu encontro marcado o próximo sábado, eu tenho que vir aqui para ver se eu consigo pelo menos empatar com o Gustavo. O garoto é fera. O próximo objetivo dele vai ser em outubro, em Curitiba, na disputa da terceira etapa nacional de badminton. Boa sorte, Gustavo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí, vamos lá. zinho.